E eu tô aqui O que houve com o meu jogo? 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 Nada demais. Confiança. Deixa eu ver aqui como é que tá a Khan. A Kerere. Se ela tá me pegando, se tô aparecendo, já que vocês vão me acompanhar por duas horas. Vamo embora. É, o que eu tenho que fazer? Ah, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu tenho que vir pra cá, né? Fiat Lux. Fiat Lux, que me conduz, estrelada, não é isso não? Oh, que bonitinho, ele faz carinha nos bichinhos, tão fofo. Ele faz carinha nos cachorros, nos outros bichinhos ele passa cerol, né? Psicopata do inferno. Peraí, tinha outro bicho aqui que eu acho que eu já matei. Já foram raposas. Bloqueada. Chegou-se. Chegou-se. O que é que você vai fazer? Não é uma pessoa que tem que ser francesa. Ou você vai ficar com medo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O... O? O... 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 Você escolheu o botão errado! Aperteu o botão errado, era para apertar Y. Sobe! Ah, ô Verme! Já receberás! E os filhos também! Aperteu! 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 O que tu e os teus amigos tem contra os Finnegas? Eu não tenho nada. Meu chefe me mandou. É? E onde ele está instalado? Não tem como é... Tem sempre uma fumaça preta subindo do pátio daquele prédio. Ih, caralho. Cara errado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Desincronizaram ele, pronto Fazendo merda Quem já pegou o cara, mandou o cara embora, deixa o cara aí né Burrão Ah, estou em Nova York Tem um aqui, eu já vou lá Solta moleque, porra Você não pode afastar sua força, não é só isso Tem nove milhares disponíveis no navio Manda pra mim, quantos são? Quase a mesma distância do objetivo Então eu cortei o general da gangue Daqui a pouco, deixa eu só pegar aquilo ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá E... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 eu vou ter que mijar, peraí tá dando uma vontade louca, eu quero fazer o GG, mas eu vou se gravar até acabar essa fase se ele não pudesse ficar por um segundo, me deixe de me em meu retorno não, você vai parar, para o que eu vou ter? não, você vai parar de me mover por amor de Deus como o leitura, nós vamos... Ai o líder da gangue me localizou, que coisa Olha, só os sinos cortei a bandeira dos assassinos entreguei eles para a polícia interessante a área está liberada nossa, como não tem coisa a área está liberada renovação, recursos para renovar mas eu não devo nem ter recursos tem, tem ainda um monte bom, fica para amanhã quarta-feira a gente continua uma hora e oitenta 181 minutos acalma-te mestre Cormac somos amigos os Finnegan se preocuparam com tuas medidas sou o coronel George Monroe coronel? vim ajudar mas vejo que é tarde obrigado por lidar com esses terríveis criminosos era uma praga para Nova York o que te importa? vós, casacas vermelhas sois apenas os donos da terra o povo da cidade trabalha duro tentando sobreviver não posso culpá-lo por essa impressão alguns dos meus camaradas foram um pouco úteis mas eu tenho outra abordagem e qual seria essa? eu me importo quero os colonos a salvo e prosperando palavras nobres quem sabe ações ou convençam mestre Cormac aqui toma de volta o que eles roubaram agora usemos um pouco desse dinheiro para o bem da cidade sei que tu não tens motivo para confiar em mim mestre Cormac tu disseste que és um amigo dos Finnegan sim o filho deles trabalhava pra mim tu és parecido com ele ah é? ele se importava e queria fazer o bem para as pessoas nós compartilhávamos esse sonho eu e ele de fazer do mundo um lugar melhor sobreviver não é o bastante barrigas cheias roupas quentes a não carência é a maior liberdade de todas parece até que tu tens boa vontade para com as pessoas que governas eu não governo mestre Cormac apenas ajudo ele vai me levar no prédio que eu tenho que melhorar fez este prédio abandonado mestre Cormac podemos deixá-lo melhor a renovação urbana é uma essência nova mas que já se provou efetiva no continente eu organizei os recursos usa-os para melhorar aquele prédio que belo trabalho a vizinhança será muito melhor agora suspeito que Nova York prosperará sob os teus cuidados mestre Cormac tu podes fazer muito por esta cidade e seus cidadãos afinal um homem precisa de um propósito até outra hora mestre Cormac o cara me deu tiro me atordou com fumaça ele fez o que ele quis comigo agora sim até amanhã quarta-feira véspera de feriado a gente joga mais um pouquinho e aí a gente joga mais um pouquinho